Falei que ia pro bator e que eu não ia dançar Até eu ver o pente do Akam Voz xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Voz xinxê vai te chamar o brabo O brabo do Youtube Foi na treta do bator Que ele me deixou noixinha Foi na treta do bator Que ele me deixou noixinha Eu fiquei no clima e brasa tá muito louca O dia que me ligou, me chamou no parabó Aí eu brotei, aí eu brotei Gosto dormindo assim, bivote infininho Cabelinho na régua, passo nele, esfrego nele E me amarro na peça, passo nele, esfrego nele E me amarro na peça, ai caralho Falei que ia pro bator e que eu não ia dançar Até eu ver o pente do Akam Deixa eu curtir a minha onda Não gosto de ninguém que me sufoca Foi na treta do bator Que ele me deixou noixinha Foi na treta do bator Ai caralho Que ele me deixou noixinha Pega a visão, Claudinei Outra parada, entendeu? Me chamou no parabó Aí eu brotei, aí eu brotei Gosto dormindo assim, bivote infininho Cabelinho na régua, passo nele, esfrego nele E me amarro na peça, passo nele, esfrego nele E me amarro na peça, ai caralho